Então, vamos dar andamento à nossa jornada. E, segundo a nossa previsão, nossa programação, chegamos à conferência de encerramento com a participação do professor, doutor Ricardo Criciúma. Inicialmente, nosso muito obrigado pelo aceite em participar dessa jornada de estudos. O professor Ricardo, ele, na conversa informal, agora há pouco, dizia, lamento muito não poder ter estado ao longo da jornada, hoje, manhã e tarde, mas compromissos diversos, não foi possível. Ele também logo vai sair daqui, já vai para o aeroporto, vai para São Paulo, num evento que é promovido, começa amanhã, sobre Axel Honneth, na USP ou na Unicamp? É na USP. Então, eu até dizia para algumas pessoas, nós programamos a nossa jornada e eles nos copiaram. Estou brincando. Mas houve uma coincidência muito grande, pois o grupo de pesquisa vem lendo há uns dois anos, já Axel Honneth, e decidimos fazer uma jornada agora. Então, ao mesmo tempo, lá também estava sendo organizada, sendo feita a chamada para essa jornada. Enfim, Ricardo. O professor Ricardo Criciúma trabalha na URGS, no departamento de filosofia. Ele fez seus estudos na USP, graduação, mestrado e, na sequência, o doutorado na Unicamp. Na Unicamp, com um doutorado sanduíche, na Alemanha, na Universidade de Frankfurt. Foi em Humboldt. Muito bem. Isto, na Humboldt Universität, com o professor Andreas Arndt. O professor Ricardo, ele participou um bom tempo do grupo de estudos de filosofia alemã da USP. Hoje, ele integra o Núcleo de Direito e Democracia do SEBRAP, de São Paulo. É editor da revista Teoria Política e Cultura, e da revista Eletrônica de Estudos Hegelianos, e provavelmente outras mais. Não sei, não temos anotado aqui todos. E é um professor que está aqui conosco, no Rio Grande do Sul, não faz muito tempo. Então, ele ainda está aprendendo a tomar chimarrão e apreciar a nossa culinária e o nosso modo de falar, etc. Mas, pelo que eu sei, já está muito bem ambientado. Então, sejas bem-vindos, sobretudo, a esse ambiente aqui na Unicinos. Não sei, deve ser a primeira vez, porque faz pouco tempo, ou já estiveste aqui na Unicinos? Eu estive aqui no Congresso Hegel. Ah, no Congresso Hegel. Sim. Está. Em 2015. Já faz um pouco. Em 2016. Em 2015. Muito bem. Então, está bom. Então, já é da casa. Muito obrigado pelo aceite. e te passo a palavra agora para você. Bom, primeiramente, boa tarde a todos e todas. É uma satisfação estar aqui, poder falar para vocês. Eu queria agradecer enormemente ao professor Inácio, à Poliana, pela organização do evento. Eles foram extremamente gentis para conseguir encaixar essa minha fala para o dia de hoje, porque, de fato, eu estou com esse semestre um pouco sobrecarregado, atribuições letivas na URGS, novato, então, sempre pega bastante coisa, mas o próprio Congresso Honig, que vai acontecer amanhã na USP. Então, eu agradeço enormemente mesmo vocês terem conseguido encaixar essa fala para hoje. E agradeço também todo o zelo pelo qual transcorreu a organização o tempo inteiro, os vários e-mails, idas e vindas, etc. Eu sou um pouco, às vezes, relapso com e-mails, então, de fato, eu fiquei bem impressionado, assim, com toda a solicitude que vocês demonstraram. Bom, eu preparei uma fala sobre a virada reconstrutiva na teoria crítica de Axel Honig, com a pergunta, com a indagação da luta adesão. Não vai ser uma fala tão longa, eu acho que deve demorar em torno de 45 minutos, 40 minutos, e, com isso, a gente vai ter bastante tempo para debate. Eu gostaria, de fato, de debater bastante esse texto com vocês, porque é um texto um pouco exploratório para mim. Uma questão nova que eu comecei a trabalhar no Axel Honig, e acho que também não tem tanta bibliografia, assim, então, eu estou ainda pondo a teste alguma dessas teses. bom, eu vou, então, passar a leitura do texto. O título provocativo que decidi colocar nesta conferência remonta, na verdade, à maneira como, em larga medida, o próprio Honig reage a como, para seu desconcerto, se deu a recepção de seus textos a partir dos primeiros anos da década de 2010. A abertura da répoca que Honig escreve para um dossiê da revista Critical Horizons, dedicado ao direito da liberdade, de 2010, beira até o desabafo. Eu cito O filósofo que eu vejo criticado neste volume de cinco contribuições não é o hegeliano de esquerda que eu sempre me tomei por ser, mas é, antes, um daqueles hegelianos de direita dos quais eu nunca me dei ao trabalho de explicitar o quão distante estou, dado a diferença óbvia entre o meu trabalho e o deles, sempre... Desculpa, dado que a diferença entre o meu trabalho e o deles sempre me pareceu demasiadamente óbvia. Para aqueles que não têm familiaridade com o que está em jogo na diferença entre essas duas tradições hegelianas, isso deve ajudar a comparação. De repente, eu me encontro percebido como um duro defensor da ordem social contemporânea, tendo previamente sido compreendido como um reformista radical. Fim de citação. Então, eu vou trabalhar um pouco com... esse choque que o Honneth vai ter da recepção da obra dele. A autoimagem de Honneth sai ferida. Honneth, que dedicara toda a sua trajetória crítica ao longo das décadas de 80 e 90 para rearticular de maneira empírica e normativamente mais fecunda a relação entre teoria e prática no interior da tradição marxista e fora saudado em diversas áreas do conhecimento pela relação que ele conseguiu estabelecer entre a teoria e a autocompreensão dos movimentos sociais com o potencial transformador da sociedade, que se esforçara por quebrar um certo ranço elitista que ainda amaculava a teoria crítica, via agora, estendida à sua frente, a carapuça de um liberal conservador. As críticas à sua obra não se limitam a acusá-lo em precisões conceituais, falhas de articulação ou marcar diferenças teóricas. Elas acabam, ainda que implicitamente, acusando-lhe de ter mudado de campo. E é isso que ele denuncia nessa citação que eu acabei de introduzir aqui no meu texto. De ter se transformado em um velho hegeliano, rifando o projeto, ou o projeto emancipatório que marcaria toda a sua trajetória intelectual. Diante dessa constatação, desse tipo de recepção, o Honneth se mostra um tanto quanto aturdido e até mesmo dá a impressão de se sentir injustiçado. Todas essas críticas ao direito da liberdade atingem, na verdade, todo o processo de mudança que Honneth vai promover no seu modelo de teoria crítica ao longo dos anos 2000. O texto apresentado após um colóquio na Finlândia chamado Grounding Recognition, publicado em 2002 na revista Inquire, e não à toa, depois reelaborado em um pós-fácil ao luta por reconhecimento e reaproveitado em largos trechos do reconhecimento do reconhecimento como ideologia, é o mais importante testemunho dos motivos e dos objetivos dessa mudança na sua teoria crítica. Mudança que, no entanto, ainda vai passar por um longo processo de aprimoramento até chegar a um abrangente diagnóstico de época presente a partir da reconstrução normativa do conceito de liberdade social como a gente encontra no direito da liberdade. É certo que a recepção negativa do direito da liberdade de Honetti remonta também a uma desfavorável coincidência. Coincidência esta que reside no fato de que o ciclo de revoltas do começo da década de 2010, por exemplo, Primavera Árabe em Porta del Sol, Occupy Wall Street, Praça Taxin, Jornadas de Julho, ter se dado precisamente logo após a publicação do direito da liberdade. Com isso, à luz do entusiasmo inicial provocado por esses acontecimentos de ampla envergadura, o novo modelo de teoria crítica que Honetti trazia a público parecia estar bem aquém dos potenciais contidos em seu próprio tempo. Uma das principais perguntas que os leitores de Honetti se viam no dever de levantar e responder era por que a teoria crítica de Honetti rebaixara tanto o seu horizonte emancipatório e perdera de maneira tão acachapante o vínculo com os movimentos sociais? A metodologia adotada por Honetti para estabelecer os fundamentos normativos de sua teoria crítica do reconhecimento no direito da liberdade logo foi alçada ao banco dos réus. Presente nos textos de Honetti desde o grounding recognition, essa metodologia, ocupando o legal central em sofrimento por indeterminação, eixo da reconstituição que Honetti promove da história da teoria crítica em patologias da razão, marco metodológico da contraposição em relação à teoria da justiça de Rawls no Redes de Justiça. É, no entanto, somente a partir de 2011, quando começa a ter uma recepção mais sistemática do direito à liberdade, que a teoria da reconstituição normativa passa a ser o objeto dessas duas duras críticas às quais o Honetti vai procurar responder. Então, só estou tentando enfatizar que você tem um intervalo entre a adoção do Honetti da metodologia da reconstrução normativa e o momento em que essa metodologia vai começar a ser acerbamente criticada. Se essa metodologia começa a ser incorporada lá nos anos 2000, quando o Honetti inicia a mudança do seu modelo de teoria crítica, vai ser só em 2010, quando ele publica o direito da liberdade, que ela vai ser o objeto central das críticas feitas aos textos honetianos. E a hipótese que eu estou tentando avançar aqui é que, em grande medida, isso ocorre porque, justamente após a publicação do direito da liberdade, você tem a abertura desse grande ciclo de revoltas em que esse ciclo acaba jogando uma luz desfavorável ao livro do Honetti. Ele acaba aparecendo como demasiadamente tímido nas suas pretensões emancipatórias. Bom, esta mudança metodológica aos olhos de alguns trocava a perspectiva fenomenológica de quem sofre a injustiça para passar a perspectiva que busca garantir a correta localização das esferas normativas no quadro institucional das sociedades contemporâneas abriria mão do reformismo radical para se contentar exclusivamente com esse liberal conservadorismo. Por maiores os ganhos conceituais que julgasse a engariar, ao reelaborar as bases normativas de sua teoria do reconhecimento para se livrar do extravagante antropologismo midiano do Herbert Mead, este poderia contar ao menos com a negatividade contida naquela instância pré-social do eu, a reconstrução normativa ao ter de se valer do potencial crítico de práticas já sedimentadas, chumbaria a teoria crítica de Axel Honneth em uma camada bastante superficial da realidade positivamente configurada no seu presente histórico, rebaixando, portanto, qualquer horizonte emancipatório que ela pudesse cultivar. O que eu procurarei fazer, então, nesta comunicação vai ser reconstituir as respostas que o Axel Honneth vai dar a esses críticos, mostrando que, desde 2010, o conceito de indignação em Perlhom, vem introduzir um elemento no modelo de teoria crítica de Axel Honneth, que, por mais que não permita uma superação do quadro normativo da modernidade, autoriza, ao menos, pensar a superação de sua configuração institucional dada pelas sociedades capitalistas contemporâneas. Aos poucos, vai se tornando patente para Honneth que o seu modelo de teoria crítica do reconhecimento, desenvolvido ao longo da década de 90, não era capaz de oferecer salvaguardas contra diversos riscos de apropriação enviesada a que a teoria do reconhecimento, ainda calcada no conceito de eu midiano, sem lastro em processos mais elaborados de justificação, abria margem. O repetório desses problemas ganha uma formulação mais articulada no texto de Honneth, Reconhecimento como Ideologia, que mostrava, a partir de Althusser, Butler e Lacan, o risco do reconhecimento ser uma forma de agenciamento ideológico visando o reforço e não a superação de práticas sociais de dominação. Há maneiras de investir-se na perspectiva de alguém que não rompem com o fato de se continuar considerando esse alguém como um subalterno. Bem como há maneiras de se valorizar a autoestima de um indivíduo que servem para torná-lo ainda mais submisso às estruturas de dominação. Como Honneth vai afirmar anteriormente, já afirmado anteriormente no Grounding Recognition, o mero, eu cito, tomar a perspectiva do outro representa um processo psicológico que prescinde de uma maneira particular de interação recíproca. Fim de citação. Então, é aqui, nesse momento, que o Honneth vai sentindo necessidade de abandonar o Meade, o Herbert Meade, como o principal eixo da atualização que ele vai fazer da teoria do reconhecimento. Além disso, o Honneth também vai notar que tem uma série de injustiças que deriva mais da relação entre os sujeitos e as instituições do que da relação dos sujeitos frente a outros sujeitos. Seria necessário precisar o que está contido, então, no ato de reconhecimento e de onde esse ato retira a sua dimensão normativa para não permitir que o reconhecimento fosse sequestrado para esses propósitos ideológicos de perpetuação das estruturas dominadoras. Honneth torna-se, sobretudo, cada vez mais consciente que seu modelo concedia demais a um certo naturalismo ao basear sua atualização de Hegel no modelo de desenvolvimento da relação entre individualização e socialização conferido por Herbert Mead. A partir de 2000, por meio de uma decisiva aproximação do pensamento analítico vittgensteiniano, Honneth vai focar, sobretudo, no caráter valorativo embutido no ato do reconhecimento, visando ressaltar o caráter moral do reconhecimento e afastando qualquer possibilidade de ter a sua teoria confundida com um funcionalismo naturalista. Nas palavras do próprio Honneth, novamente citando o grounding recognition, eu tomo meu ponto de partida não por demandas funcionais da natureza humana, mas antes de aspectos do valor da pessoa humana, aspectos que se tornaram diferenciados como resultado de um processo de aprendizagem histórico. Fim de citação. Bom, desta citação a gente pode tirar dois elementos importantes desse novo modelo de teoria crítica que o Honneth passa a tentar desenvolver. O primeiro dele é justamente essa centralidade aos aspectos valorativos da pessoa humana. E o segundo é que a percepção desses aspectos derivaria de um processo histórico de aprendizagem. O reconhecimento sobre essa nova chave que o Honneth vai tentar imprimir, ele remontaria então a um ato de representar no outro, nos gestos expressivos do outro, um determinado valor que me impinge um respeito cujo efeito é cantianamente uma quebra do meu amor de si. A pergunta que se impõe a Honneth é como conseguiria perceber esse valor naquela pessoa que eu reconheço. Seria pela atribuição ao outro de uma propriedade que antes ele não tinha ou seria pela simples percepção de uma propriedade desde sempre nele presente? então ao analisar o ato do reconhecimento da onde deriva a fonte moral do reconhecimento que seria nessa percepção de um valor na pessoa humana o Honneth vai ter que decidir por um desses dois modelos ou o modelo de atribuição então ao reconhecer eu coloco noutra essa propriedade que eu estou valorizando ou nesse modelo de uma percepção que é simplesmente constatatória eu vou aprender uma propriedade valorativa em quem eu reconheço que está na verdade desde sempre nele presente. Se Honneth opta pela percepção meramente constatatória ele teria que lidar com o problema de esvaziar o conteúdo prático do reconhecimento reduzindo a uma constatação cognitiva que o outro possui uma determinada peculiaridade isto é o reconhecimento seria aprendido nas palavras do Honneth apenas como expressão de um conhecimento quando no entanto novamente as palavras do Honneth normativamente ele contém mais do que o mero reforço de uma identificação individualizante. Bom pensando o reconhecimento sobre esta ótica não possuiríamos no entanto mas quaisquer critérios internos para julgar a acerção ou a adequabilidade de uma atribuição não seriam postos qualquer limite ao âmbito de variação do reconhecimento uma vez que nós teríamos de considerar como capacidade ou status de uma pessoa tudo o que proviesse de um ato de atribuição. Esse seria o outro lado do dilema. Esse seria então o dilema de tomar o reconhecimento só como um ato atributivo. Honneth vai então tentar resolver esse dilema lançando mão do que ele demonomina de uma teoria do realismo mitigado. Eu percebo no outro um valor que encontra-se já de antemão no outro mas apenas como potência não como ato. A percepção própria ao ato de reconhecimento seria da representação simbólica que indica a liberdade de seres inteligíveis. Nesse sentido separando o que seria um mero conhecimento individualizante e o reconhecimento propriamente dito seria possível para Honneth distinguir reconhecimento e reconhecimento como ideologia. Daí lhe ser igualmente possível inclusive precisar que eu cito a mera identificação de um ser humano apresenta o caso excepcional de uma neutralização de um reconhecimento original. Fim de citação. Agora eu vou passar para o outro lado dessa nova forma de pensar o ato de reconhecimento. A gente viu a questão valorativa, os modelos para atribuir esse valor à pessoa humana, agora a gente entra um pouco na questão do processo de aprendizagem. Honneth nos alerta que na medida em que consideramos que o ato de reconhecimento responde primordialmente à percepção de um valor de uma outra pessoa, devemos ao mesmo tempo atentar que o que consideramos um valor em uma outra pessoa deriva de um processo histórico de aprendizagem. É este caráter eminentemente histórico da nossa percepção valorativa que leva Honneth a lidar com a reconstrução normativa. Pois Honneth parte da premissa que para aprender o funcionamento de nossos juízes valorativos, teríamos de acessar os standards que devem, nas palavras dele, ser derivados das convicções normativas já partilhadas de antemão entre aquele que reconhece e aquele que é reconhecido. Tudo seria bastante fácil se essas normas fossem explicitamente assumidas pelos sujeitos que estão nessa relação de reconhecimento. Acontece, contudo, que elas são assumidas apenas implicitamente. Daí a necessidade de uma reconstrução. A função da reconstrução seria precisamente de tornar explícitas esses padrões de medida implícitos que já estão sedimentados nas práticas das sociedades modernas. Aqui, de fato, podemos verificar uma aproximação notável do Ronit de algumas variações da tradição wittgenstaniana. Sobretudo, aqui, nessa terminologia de tornar explícitas normas que estariam implícitas às práticas sociais, vemos claramente uma inspiração no Robert Brando. Então, diferentemente do construtivismo de extração kantiana, que é a partir da postulação de uma situação original, de uma situação de deliberação, cujas condições nos devem permitir chegar a conclusões justificadas, o procedimento que o Ronit vai adotar aqui tem que ser interpretado por esse conceito de uma reconstrução normativa, que significa que as relações modernas da vida foram reconstruídas de um modo normativo com o fio condutor dos critérios desenvolvidos, de modo que nestes se revelam aqueles padrões de interação que podem valer como condições imprescindíveis de realização da liberdade individual de todos os membros da sociedade. é preciso frisar que o próprio desenvolvimento dos valores correspondentes às diversas modalidades do reconhecimento na modernidade, então, o amor, o respeito, a estima, é decorrente de um processo de diferenciação histórico que precisa ser normativamente reconstruído, pois, além da identificação daquelas esferas de ação intersubjetivas, caberia também à identificação do lugar que cada uma dessas esferas deve ocupar em uma ordem social. Este espaço em que as esferas estariam organizadas de modo legítimo funcionaria com vistas a desativar oposições como aquelas entre moralidade, eticidade, ou eticidade, direito, ou direito, interesse do Estado e reforçar a sua necessária complementação. Honneth realmente perseguiria o propósito refinado de buscar uma colocação adequada, o termo que ele utiliza é Rischgeplatzirum, das esferas que se mostram como componentes necessários das relações institucionais da liberdade comunicativa no todo da sociedade. O estratagema hegeliano para essa tarefa, que o Honneth vai adotar, passa por uma argumentação negativa na medida em que tenta circunscrever o lugar adequado o direito específico de cada um dos modelos de liberdade, criticando seus excessos ao apontar os danos sociais a eles vinculados. A ideia é que haveria uma normatividade latente na efetividade social, que quando tem seus preceitos afrontados por um agir baseado em uma falsa autocompreensão dos indivíduos, responde com rejeições patológicas que valem indicadores empíricos de que os limites do âmbito legítimo de certas práticas sociais foram transgredidos. Aqui, o que eu estou tentando desenvolver é uma exposição de como a reconstrução normativa implica simultaneamente a identificação dessas esferas de diferentes modalidades de reconhecimento que vão surgindo na modernidade, como de amor, respeito e estima, e, além disso, uma organização adequada dessas esferas, de modo que uma não invada à outra e não tenha um, digamos, contrabando de princípios normativos de uma esfera para a outra, o que poderia gerar essas patologias. São essas preocupações focadas no quadro valorativo que vão levar Honneth a privilegiar novas perspectivas reconstrutivas que preterem o ponto de vista dos sujeitos diretamente envolvidos na luta em prol do plano da constituição e correlação das esferas que devem garantir uma formação própria, apta a desenvolver nos indivíduos as capacidades cognitivas próprias à vida democrática. Embora insista em um conteúdo moral ao reconhecimento, há uma mudança em relação à década de 90. se no Luta por Reconhecimento o Honneth mobilizava o Thompson para mostrar que as lutas de diversos movimentos sociais não se pautavam apenas por interesses materiais, mas tinham base em uma experiência da lesão normativa de um consenso tacitamente efetivo, em seguida o Honneth se balizava em Barrington Moore para mostrar que a quebra dessa normatividade corresponderia a uma ameaça à autocompreensão de determinados grupos. A partir dessa virada reconstrutiva, a base moral para as lutas sociais já é outra, bem mais complexa. Aqui o Honneth se mostra mais disposto a abandonar o naturalismo de Meade e tentar uma reconstrução genética, geneticamente reconstruída da divisão das esferas do reconhecimento próprias ao surgimento da modernidade. Essa base moral, então, passa a ser conferida, sobretudo, pela reivindicação das diferentes expressões da liberdade social que informam as constituições das diferentes esferas de reconhecimento da modernidade. Disso decorre que a base moral não seria mais dada pela violação de uma autoidentidade individual ou coletiva, mas pela violação de uma normatividade subjacente a cada uma das esferas sociais que constituem a sociedade moderna. Mas essa teoria do realismo mitigado, apoiada nesse processo de aprendizagem, ela carrega consigo também um conceito robusto, nos dizeres do próprio Ronit, de progresso. Para Ronit, não se poderia aceitar a premissa de que os valores que seriam temporalmente mutáveis e estão na base do reconhecimento teriam a mesma validade normativa independentemente do momento histórico em que eles afloram. Ronit defende que haveria um processo, nas palavras dele, expansivo de diferenciação de qualidades valorativas. Em outras palavras, ainda palavras dele, há um número crescente de valores que, graças à nossa sociabilização, nós podemos perceber pessoas de posse e pelos quais nós podemos reconhecê-las. Fim de citação. Na medida em que os atos de reconhecimento forem motivados pela percepção de valores que conjuguem um aumento de individualidade e um aumento de inclusão social, podemos, segundo Ronit, ter a certeza de estarmos acompanhando um progresso na maneira como esses atos se desenvolvem. E aqui, assim, argumento seus críticos, Ronit daria mais um passo para rebaixar o horizonte emancipatório das sociedades contemporâneas, pois se o status normativo encontrado na prática interativa historicamente constituída ainda vem reforçado pela legitimação retirada do pressuposto deles derivarem de um processo progressivo que os torna mais bem acabado que todos os outros padrões normativos anteriores, acaba por se obter uma nova demão de justificação do status quo. Então, só para sintetizar, o Ronit, então, ele abraça uma metodologia de reconstrução normativa que, por um lado, tem que descobrir critérios, padrões críticos que estariam dados já nos próprios ideais implícitos às práticas correntes da sociedade. E, por outro lado, esse reconhecimento, ou para evitar confusões, essa apreensão desses ideais implícitos, ainda viria reforçada para uma noção robusta de progresso, que diria não só que você deve encontrar o critério para a crítica já na própria sedimentação das práticas sociais, como essas práticas sociais sedimentadas na modernidade representariam o ápice da valoração normativa até o nosso dado momento histórico. Então, é por isso que você teria, de certa forma, uma nova demão de uma justificação do status quo para alguns dos críticos ronetianos. A princípio, conforme explicitado por Ronet, o preço da imanência cobrado pelo seu método de reconstrução normativa seria uma crítica que deveria se contentar em operar com a contradição entre as práticas de fato dos sujeitos inseridos em relações de reconhecimento e os ideais implicitamente assumidos nessas práticas. No entanto, é preciso ressaltar que a impossibilidade de relação dessas ideias práticas, não por uma invisibilidade cognitiva, mas por falta de condições de possibilidades institucionais, também servem para operar uma nova forma de crítica no interior desse modelo de teoria crítica ronetiana. Portanto, potencial crítico do modelo mais recente de teoria crítica de ronet só pode ser devidamente analisado quando aprendemos a necessidade que haveria de não avaliarmos as relações de reconhecimento só no plano diretamente intersubjetivo. É necessário que mudemos de escala. Acompanhamos como o ronet vai colocar a questão. Eu cito aqui um trecho do reconhecimento como ideologia. Já bem no começo de minhas reflexões apontei que o reconhecimento não deve se esgotar em meras palavras ou externações simbólicas mas tem de estar acompanhado de ações que as credenciem. Um ato de reconhecimento é em certa medida incompleto enquanto ele não resulta em modos de comportamento que também tragam efetivamente a expressão os valores articulados. De toda forma só tem sentido falar de realização do reconhecimento em determinados modos de comportamento na medida em que nós estamos lidando apenas com um caso de interações simples em que dois homens ou seres humanos estão frente a frente. Então logo no entanto nós trocamos de escala e temos diante dos olhos casos de reconhecimento generalizado tal como são exercidos por instituições sociais nós não podemos mais meramente supor a consumação do reconhecimento em formas de interação ou modos de comportamento correspondentes. Fim de citação. É esta mudança de escala que nos constrangeria desculpa me deu um bug aqui voltou lá para o começo já vou retomar essa mudança de escala que nos constrangeria também ter de considerar o que Ronit vai denominar explicitamente de condições materiais para a realização dos ideais contidos nas práticas de reconhecimento. A questão da escala vai levar a Ronit a abordar precisamente o vínculo necessário entre relações de reconhecimento e condições que ele diz efetivamente materiais para a realização normativa dessas relações. O que poderia acontecer aponta para um deslocamento entre as conquistas perceptivas que saem da invisibilidade e os pré-requisitos materiais a partir dos quais as novas peculiaridades valorativas podem ser efetivamente realizadas pelos concernidos. Novamente, eu recorro a Ronit. Abre aspas. Entre o prometer valorativo e a realização material abre-se um abismo que nessa medida é característico porque a provisão dos pré-requisitos institucionais não seria mais conciliável com a ordem dominante da sociedade. Fecha aspas. Essa discrepância entre reconhecimento e provisão dos pré-requisitos institucionais para a sua realização parece estar na base do processo histórico que fomenta a proliferação de um sentimento que abre uma nova perspectiva de negatividade e superação da institucionalidade contemporânea no interior da teoria crítica do Axel Ronit. O sentimento de indignação social. Parece ser a conjunção da identificação que remonta a perseguir com mais afinco essa discrepância entre promessa de reconhecimento e provisões institucionais de realização que, somado à crise financeira mundial de 2008, leva a uma retomada do tema da indignação que antes figurava de uma maneira muito breve em alguns textos da década de 90 na teoria crítica do Axel Ronit em textos decisivos que configuram essa apresentação do novo modelo de teoria crítica do Ronit a partir da década de 2010. Ainda antes que o ciclo de revoltas deslançasse o mundo afora, a questão da indignação vai surgir quando o Ronit vai precisar lidar com o horizonte para além daquele conferido pela institucionalidade encontrada nas esferas normativamente reconstruídas. Uma primeira explicação do sentimento de indignação aprendido como quebra com o pressuposto de um progresso moral identificado em um processo de aprendizagem aparece logo na introdução do direito da liberdade. Entrando já nessa aparição do conceito de indignação moral no direito da liberdade, ele vai emergir quando o sentimento de indignação vai emergir quando é quebrado o vínculo que foi sendo estabelecido desde os princípios da modernidade entre a justiça e a ideia de autonomia. Eu cito o Ronit novamente, a fusão da representação da justiça com as ideias de autonomia apresenta numa irreversível conquista da modernidade que só pode retroagir ao preço de uma barbarização cognitiva. E lá onde uma tal regressão de fato acontece, ela vai provocar na alma de todo espectador que não está ele mesmo envolvido nesse jogo uma indignação moral. Fim de citação. Longe de ficar restrito apenas à introdução, a questão da indignação moral aparece em diversas partes. do direito da liberdade. Cabe notar, aliás, que enquanto em sofrimento por indeterminação, as passagens que o Hegel vai tematizar lá na filosofia do direito, a questão da indignação, a questão do empurro, se lá no sofrimento de indeterminação, essas passagens hegelianas passaram praticamente mudas e desapercebidas sem receber sequer menção, nove anos depois, no direito da liberdade, o Honneth vai perseguir essa temática até mesmo nas anotações de alunos dos cursos de Hegel sobre a filosofia, sobre o curso de filosofia do direito que o Hegel elecionou em 1819, 1820, e que foram editadas depois pelo Dita Henrich. O interesse que a gente já vê explícito no direito da liberdade, no Honneth, em tematizar a questão da indignação moral, é que a indignação moral, ela permitiria tematizar, problematizar a possibilidade de se contar com um horizonte de institucionalização da normatividade encontrada nas sociedades modernas, que seja para além, que transcenda a institucionalidade própria às sociedades capitalistas contemporâneas. O Honneth chega a especular que esse tema da indignação moral, já no próprio Hegel, permitiria pensar que haveria na filosofia do direito do Hegel um princípio que levaria a uma certa transcendência do quadro institucional apreendido na filosofia do direito. Ou seja, seria uma forma de também combater a concepção bastante difundida de que a própria filosofia do direito hegeliana seria, em alguma medida, uma forma de legitimação do status quo. No entanto, cabe ressaltar que aquilo que Honneth parece tratar na introdução do direito da liberdade como uma mera hipótese, a saber, a hipótese de um retrocesso no processo de aprendizagem que se mostraria como uma barbarização cognitiva, pelo fato de você quebrar o vínculo entre justiça e autonomia, que seria o eixo de todo o processo de aprendizagem moderno, é que, ao seu ver, o que aparece como mera hipótese é que, ao seu ver, ao ver do Honneth, estaria, na verdade, ditando os desenvolvimentos dos conflitos ativos nas sociedades modernas do começo do século XXI. Ao menos, não é outro diagnóstico que nós vamos encontrar na palestra que o Honneth vai conferir, no Max Planck Institut em 2011. A palestra é intitulada precisamente como Brutalization of the Social Conflict. Pela data da palestra, 13 de janeiro, sabemos que ainda estamos na iminência do ciclo de revoltas, que, no entanto, ainda não eclodiu. e vejamos que Honneth já vai abordar a raiz do sentimento que estaria na fonte desses acontecimentos do começo do século, a indignação social. A transformação da natureza do conflito social, que é o objeto da referida palestra, vai ser marcada precisamente pela quebra entre as promessas do progresso moral e as provisões institucionais de reconhecimento efetivo. Índice, portanto, de uma série de regressões que colocam o conflito social nos alvores do século XXI sob a égide da indignação. A indignação é pensada como a violação das condições institucionais para um alto respeito socialmente adquirido. O conflito desencadeado pela indignação moral não deve ser apreendido, portanto, como uma luta que decorre de uma tentativa de expansão da validade normativa dos aspectos pessoais valorizados nas relações de reconhecimento, mas da reação à quebra de uma promessa de realização desses valores, uma vez que as bases institucionais de realização foram subtraídas ou permanecem o devido desenvolvimento. Sob essa ótica, seria, portanto, equivocado contrapor luta por indignação e luta por mero reconhecimento como se uma se referisse à psicologia e ao âmbito político e à outra sendo... Desculpa. Como se uma se referisse à psicologia, a outra ao âmbito político. Uma seria motivada pela violação de uma reivindicação moral, a outra pela lesão de um amor próprio potencialmente narcísico. Uma estaria restrita ao patológico e a outra seria carregada de normatividade. A luta gerada pela indignação mostra as condições institucionais para a perseguição de reconhecimento que, no entanto, já é normativamente motivado. Aqui eu estou tentando me contrapor brevemente à tese do Matias Iser, que vai colocar que o Ronetti teria um ganho ao pensar a luta por reconhecimento quando motivada pela indignação e não uma luta por reconhecimento estrito senso. E vai, então, contrapor nessa chave que eu fui expondo aqui, o que seria a luta por reconhecimento por indignação e o que seria a luta por reconhecimento por mero reconhecimento. Mas é importante frisar aqui que esse processo de perda das condições institucionais para a realização do reconhecimento perpassa as três esferas em que as relações de reconhecimento foram diferenciadas na modernidade. Para citar só duas. Ronetti acredita que, no último terço do século XX, a gente poderia encontrar um processo em que o direito perde o seu caráter moral. Ele se dessimboliza e se desvaloriza. Ronetti vai se referir a um processo de entverton, um dessimbolizierung. E daí, o Ronetti elenca dois fatores que estariam por trás desses processos. O primeiro, os direitos das minorias não são mais vistos como um símbolo de respeito recíproco, como eram nos tempos em que eles ainda estavam sendo conquistados. Mas esses direitos seriam apropriados privatisticamente como instrumento para o desempenho pessoal. Dois. Concessões no direito acabaram servindo apenas para desviar as reivindicações mais indesejáveis de grupos que, como imigrantes ilegais e refugiados, seriam excluídos das comunidades ocidentais mais afluentes, em vez de ser do direito, em vez do direito ser um meio para garantir a igualdade. Isso, então, seriam duas formas de desimbolização e desvalorização das lutas por reconhecimento na esfera jurídica. O Ronetti também vai retratar esse mesmo processo na esfera da estima social. No caso do princípio do desempenho, o desemprego, a desrelementação e a desprofissionalização, a precarização do trabalho em suma, mina as bases normativas para uma concorrência calcada no princípio de desempenho. A indignação moral deriva da experiência de que a provisão de reconhecimento institucionalmente disponível não é capaz de assegurar a pressão dos conflitos normativamente justificados que emergem do seio da sociedade. Pelo quadro institucional disponível nas sociedades contemporâneas, temos que, por um lado, um grupo cada vez maior de pessoas não consegue ter acesso a formas estáveis de reconhecimento necessárias para assegurar o devido autorrespeito. Por outro, um grupo cada vez menor o consegue, convertendo-o no gozo de relações de reconhecimento como um mero símbolo de status. Ocorre que, neste quadro desfavorável aprendido por Ronetti no início de 2011, embora houvesse um sentimento de indignação que já podia ser verificado de maneira difusa e em estado latente, esse sentimento ainda não se revertia em um incremento de rebeliões que se articulassem por uma transformação social. Entrariam em cena apenas lutas por um autorrespeito compensatório a ser obtido por outros canais, que não os canais morais. Por exemplo, em contrasculturas que prescindem da participação da vida social de uma maneira mais ampla. O cenário que Ronetti descortina a partir de seu diagnóstico aponta para uma inusitada convivência. Por um lado, uma luta por reconhecimento dada pela indignação, que, nas palavras dele, abre aspas, parece estar essencialmente congelada no exterior e ter essencialmente se interiorizado, seja na forma de um maior medo de fracasso ou na forma de uma fria e impotente raiva, fecha aspas. Por outro, pelo despontar de uma luta por reconhecimento que, abre aspas novamente, perdeu a tal ponto as suas bases morais nas últimas décadas que ela se transformou em uma arena decididamente descontrolada de autoafirmação, fecha aspas. A eclosão em série de revoltas ao longo de 2011 até 2013, poucos meses após essa conferência deu mesmo mais visibilidade ao aumento generalizado de indignação que Ronit apontava. No entanto, se retornarmos à introdução do livro que Ronit publica em 2015, podemos notar que para Ronit esta maior difusão da indignação por si só não bastava para se obter conquistas ético-políticas. Seria como uma maneira de oferecer uma orientação a essa indignação que em si mesma ainda é descrita como muda e voltada para dentro, isso são citações que eu estou tirando desse livro de 2015, incapaz, novamente citação, de pensar para além daquilo que existe, para imaginar uma situação social mais além do capitalismo, fim de citação, que Ronit redige a ideia de socialismo. Não está ausente da reconstrução normativa ronitiana oferecer um horizonte em que a discrepância entre as promessas historicamente lastreadas de reconhecimento e as provisões institucionais possa ser superada. Para se conceber como um projeto de reconstrução normativa pode se desincumbir dessa tarefa, cuja pretensão imanente depende de uma normatividade ao menos implicitamente presente nas práticas constitutivas de nossa sociedade, tal como contemporaneamente configuradas, é necessário recorrermos à distinção que Ronit promove em seu rejoinder do dossiê sobre o direito da liberdade entre a distinção entre revolução normativa e revolução institucional. Defrontado com as críticas de Jorg Schaub, apontando os limites conservadores de sua teoria crítica, Ronit não vai deixar de indicar a possibilidade de revoluções institucionais, pois o confinamento metodológico à mudança normativa só existiria em relação à moldura normativa da sociedade. Ainda nessa mesma linha, Ronit vai defender que a possibilidade de uma revolução institucional não estaria fechada nem mesmo na filosofia hegeliana. Abre aspas novamente, a conversa de um fim da história só iria portanto significar que temos uma boa causa para excluir a possibilidade de uma revolução da estrutura normativa da sociedade e se lutas e amargas disputas sobre a apropriada implementação dos princípios modernos fundamentais devem bem continuar, eles não vão exercer, não vão, desculpa, exceder o horizonte normativo da sociedade moderna. Fim de citação. É esta abertura própria à história que faz Ronit buscar conectar a indignação à ideia de socialismo. Uma ideia que estaria assentada para o autor precisamente no conceito de liberdade social que for apresentado no direito da liberdade. Mas a condição para a ideia de socialismo servir efetivamente de princípio de orientação para a indignação social que graça em um tempo em que as quebras das promessas do nosso processo histórico de aprendizagem seria conseguir superar o quadro que pensa a realização da liberdade social apenas a partir de uma transformação da esfera da produção. Não poderia mais ser determinada, a ideia de socialismo não poderia mais ser determinada pelo paradigma produtivista do século XIX. Não poderia mais se satisfazer com a concepção de um sujeito revolucionário. Isso seria prender a ideia de socialismo a condições históricas muito particulares. Ronit acredita que deve entrar em cena agora é um conceito de forma de vida democrática. Eu cito da ideia de socialismo democracia não significa que apenas poder participar em pé de igualdade sem constrangimento nos processos de formação da vontade política. Pelo contrário, democracia entendida como forma de vida como tal significa poder fazer em cada passo central da intermediação entre o indivíduo e a sociedade a experiência de uma participação igualitária na qual a estrutura geral da participação democrática se reflete na individuação funcional de cada esfera específica. Fim de citação. Não é necessário crer em Ronit quando ele alega que, isso na introdução da ideia de socialismo, uma pequena torção da perspectiva do direito da liberdade bastaria para descortinar os traços de um projeto como a ideia de socialismo. Mas é importante atentar ao menos que, para a motivação da escrita desse livro sobre socialismo, tenha tido um papel central essa discrepância entre, por um lado, e, novamente, isso eu estou parafraseando a introdução da ideia de socialismo, uma indignação de um número de pessoas que não se via desde o final da Segunda Guerra Mundial com as consequências políticas e sociais globalmente desencadeadas pela economia de mercado do capitalismo e, por outro, a falta de qualquer perspectiva ético-política, qualquer, nas palavras do Honneth, orientação de futuro, de sucum orientierung, que permitisse divisar um outro tipo de sociedade. Essa função de apontar para um outro tipo de sociedade era precisamente aquela desempenhada em outros tempos pela ideia de socialismo. O esforço de Honneth em combater a incapacidade de pensar para além daquilo que existe e para imaginar uma situação social para além do capitalismo por meio de uma ideia de socialismo atualizada, viu o conceito de liberdade social, tem, portanto, a finalidade de conferir maior consequência política à indignação que a gente encontra na sociedade nos dias de hoje. E eu acho que esse propósito, essa intenção geral do projeto do modelo de teoria crítica ronetiano da década de 2000 e agora 2010, de fato, tem que ser levado a sério. Era isso. Muito obrigado. muito obrigado pela exposição, excelente conferência, instigante, já tratando desse percurso do Axel Honneth com a sua reflexão sobre a ideia do socialismo avançado. Eu vou logo, sem delongas, passar a palavra para a plenária para começarmos a discussão. eu passo então para a Poliana circular com o microfone. Boa noite. Muito obrigado pela exposição. Eu fiquei com algumas dúvidas referentes principalmente à questão desse socialismo avançado, no sentido de uma revolução institucional. Como se daria isso, no sentido de que, por exemplo, nós tivemos talvez um exemplo no Chile, em 70, e deu no que deu. E a questão também do, que eu anotei aqui, sem o sujeito revolucionário, como seria então, claro, tudo dentro de uma questão de uma institucionalização, mas essa institucionalização não seria já, como é que eu posso dizer, dentro de um limite desse sujeito, e como ele poderia fazer uma ação de uma grande transformação como seria uma passagem de um sistema capitalista para um sistema socialista. Muito obrigado. Bom, o Ronetti, ele vai se eximir de adiantar muito como seria a configuração desse socialismo. O que o interessa, de fato, é a ideia de socialismo. E, mais que isso, ele vai também avançar o conceito de experimentos democráticos socialistas. Então, haveria uma certa tarefa de tentar estabelecer um repertório desses experimentos socialistas que ocorreram ao longo da história para que eles possam inspirar e orientar essa indignação moral tão difundida na sociedade atual, pelo diagnóstico de época que o Ronetti vai fazer. A perda do sujeito revolucionário, que o Ronetti acha que estaria por demais ainda atrelada a uma ideia de socialismo confinada às determinações históricas do século XIX, ela tem como sua substituta a esfera pública democrática. Então, o Ronetti vai colocar a esfera pública democrática, ele vai falar como um primos entre pares, dentro das esferas próprias à vida democrática como um todo, dentro de todos os âmbitos da liberdade na sociedade moderna. Então, o projeto político dele vai passar por recuperar esses experimentos socialistas, recuperar também as próprias bases normativas das esferas da liberdade, para tentar estabelecer uma nova forma de junção entre institucionalidade e normatividade. Mas isso teria que ser, de fato, jogado a um processo deliberativo. o teórico deveria se esforçar por oferecer só esse esquema de orientação que o Ronetti vai falar, mostrando que você deve ter, para esses experimentos socialistas de institucionalização da normatividade moderna, um critério que é o critério da liberdade social. Se essas experiências socialistas, elas promovem ou não promovem a liberdade social? Não sei se eu respondi a pergunta. Muito obrigado pela pergunta. Obrigada, Ricardo, foi pela apresentação bem instigante e eu tenho muito interesse na questão, eu trabalho com a questão do Puber em Hegel, então essa questão do ressentimento, da indignação é bem cara para a minha pesquisa e eu tenho também interesse e lendo o Direito da Liberdade também me chamou atenção ao fato de que o Ronetti vai citar até mesmo as anotações dos cursos da Filosofia do Direito, vai falar sobre a questão da populaça e remetendo a essa questão da indignação. Eu queria, na verdade eu tenho duas perguntas, eu queria primeiro que você me esclarecesse, me parece que você atribuía funções diferentes a esse sentimento de indignação que nasce a partir de, como uma espécie de sintoma ou de sinal a um déficit de uma determinada lógica do capitalismo que vai impedir então que essas instituições que são importantes como condição para a realização da liberdade individual e a partir de determinadas práticas no interior do modo de produção capitalista parece que isso fica, que isso é negado, que isso não é mais possível, por exemplo, a partir da precarização das relações de trabalho, mas eu sempre entendi isso quando eu leio o Direito da Liberdade principalmente aquela parte sobre a esfera do mercado que na verdade essa indignação ela é como se fosse o ponto de partida que vai possibilitar justamente a luta por reconhecimento e que envolve aí a gente discutia mais cedo não é só a luta por aspectos econômicos mas é por um reconhecimento mesmo a luta pela possibilidade de você exercer um trabalho que te permita então obter o reconhecimento o fato de que eu exerço uma determinada atividade e que eu mostro que eu tenho uma qualificação enfim eu entendo isso como um ponto de partida através da qual a luta por reconhecimento é permitida e que vai que pode levar até mesmo e isso ele já afirma lá em o Direito da Liberdade a tentativa de uma socialização da economia e não é a mesma coisa que a socialização dos modos de produção de Marx que ele identifica mais uma economia planificada mas ele vai até o ponto de falar sobre a socialização da economia então eu queria que você me esclarecesse assim um pouco mais em detalhe qual que é essa relação que você vê entre o sentimento de indignação e a luta por reconhecimento nessa obra e a segunda questão você fala que a indignação por si só não permite a transformação eu acho que isso é muito interessante e bom é os limites da época em que Ronit escreve e eu acho que é muito interessante de saber como é que ele interpreta por exemplo esse fenômeno que é um pouco posterior e que é tão presente hoje que é o fenômeno do populismo e que é muito discutido na Europa mas aqui no Brasil quer dizer é mundial e tem um tem um intelectual que é o Oliver Nartwey que é um alemão que se insere no campo da teoria crítica e ele vai também trabalhar com a questão da indignação do sentimento de indignação e vai atentar para um aspecto que na minha opinião o Ronit já tentava também já falava um pouco no direito da liberdade mas talvez ele trabalhe também na ideia do socialismo você pode me responder que a ideia de que o sentimento da indignação ele é fundamental mas ele não pode restar no âmbito privativo ele tem que se servir de recursos discursivos e os indivíduos eles não podem ficar cada um no seu próprio âmbito talvez lá restritos à internet ou ao voto para expressar a sua opinião mas eles tem que de forma discursiva com a se unindo a todo um grupo conseguia expressar a sua indignação de uma maneira organizada digamos então eu não sei se talvez ele fale isso na ideia de socialismo ele aborda esse tema pelo fato de ser em 2015 obrigado eu que agradeço bastante as perguntas em relação a primeira a primeira pergunta sobre a relação entre a luta por reconhecimento e a indignação eu acho que a indignação ela desencadeia uma luta específica por reconhecimento que é uma luta por reconhecimento visando uma nova institucionalização que possa garantir as provisões para a realização dos princípios normativos depositados em determinadas esferas modernas da liberdade social então por exemplo no caso da esfera da estima social que está mais relacionada a questão do trabalho você tem um momento que deixa de fazer sentido uma luta por reconhecimento buscando esse princípio da estima quando você retira completamente as bases institucionais que permitiriam uma avaliação do desempenho que permitiriam uma concorrência minimamente justa então quando você começa a precarizar demais as relações de trabalho ter uma alta volatilidade ter uma alta taxa de desemprego você não consegue desenvolver o princípio de desempenho então você frustra uma promessa de liberdade social que está engastada numa esfera constitutiva da modernidade por você não ter provisões institucionais para realizá-la então a luta por reconhecimento ela não vai mais ser em prol da realização não vai mais buscar um reconhecimento da estima social pelo desempenho ela vai ter que partir para um outro âmbito ela vai ter que mudar de escala e ela vai ter que buscar as condições institucionais para que esse princípio possa ser realizado não sei se ficou claro a diferenciação mas é é isso eu acho que para o Ronet a indignação ela surge quando deixa de fazer sentido você lutar por reconhecimento de um um princípio de desempenho em que você não tem mais lugar de como desenvolver esse princípio não é só que você está invisibilizado de alguma maneira não adianta só você mudar as condições perceptivas para que se valore uma determinada atividade é preciso que você consiga bases institucionais para que qualquer tipo de atividade possa ter o mínimo de duração o mínimo de desenvolvimento para que ela possa ser avaliada a partir de um princípio de desempenho então muda a chave da luta sobre a questão do do populismo sobre também as questões que você estuda e nas quais você tem interesse na obra do Hegel de fato é curioso não encontrar no Rony de maneira tão explícita uma tematização da indignação a partir da chave mais ligada ao Frank Ruda por exemplo que já aponta em grande medida por uma possibilidade de a indignação tanto da pobre da classe baixa quanto da pobre da classe alta acabarem se aliando em uma política que vai contra o Estado me parece um pouco ausente essa questão no Rony não obstante o fato de que na sexta-feira o Zoon vai apresentar uma comunicação justamente sobre populismo no Rony então aguardemos para ver como que ele vai desenvolver essa questão a partir dos escritos rony é é é é certo que o o o o o o o o o politiza uma contradição que você teria em ter que lidar com pautas que são de âmbito cada vez mais internacionalizado na política mas ainda ter para a maior parte da população as instituições nacionais como a grande referência de participação democrática então o Ronit ele coloca isso como se fosse um dilema de difícil de difícil resolução os projetos que tentam ou tentaram superar esse dilema ainda não teriam conseguido obter os seus desejados frutos como a União Europeia sobre esse apagamento da indignação de fato no direito da liberdade o Ronit vai falar muito dessa indignação privatizada uma indignação interiorizada e ele vai especular os motivos disso e ele chega a indicar que eventualmente você acabou forjando uma nova concepção do funcionamento do mercado uma função falseada do funcionamento do mercado que nega a maneira como o mercado se legitimou para se constituir como uma esfera de liberdade social na modernidade quando ele fala de uma revolução neoliberal essa revolução neoliberal ela traria consigo uma nova concepção de mercado que daí faz com que todos os problemas de desempenho não sejam mais vistos como algo que reporta a estruturação institucional da sociedade mas há falhas na biografia de cada um dos sujeitos que sofrem de desemprego ou sofrem de precarização então como eles não conseguem acessar a base normativa do mercado como esfera de liberdade eles também não conseguem dar uma publicidade à sua indignação eles não conseguem politizar a sua indignação eles não são sensíveis a tornar essa indignação mais discursiva como você colocou não sei se ficou faltando alguma coisa antes de isso obrigada professor Ricardo obrigado pela exposição eu tenho uma dúvida rapidamente o senhor colocou Rawls em relação a Ronit o senhor pode me explicar novamente eu não consegui compreender muito bem o que o senhor quis dizer na exposição da teoria de justiça alguma coisa sobre esse assunto não foi muito bem claro claro de fato foi bem breve o ponto só era dizer que o conceito a metodologia de reconstrução normativa ela já vinha sendo trabalhada pelo Ronit em diversos textos anteriores ao direito da liberdade em alguns desses textos a metodologia da reconstrução normativa servia para se contrapor ao construtivismo Rawlsiano sobretudo nesse texto que tem uma tradução um pouco controversa eu já vi como fábricas de justiça redes de justiça etc você tem essa contraposição do modo de se pensar uma justiça a partir da metodologia de uma reconstrução normativa e o modo construtivista Rawlsiano foi só um detalhe uma passagem para chamar a atenção que tem um marco a partir do qual a metodologia da reconstrução normativa começa a sofrer essa série de ataques que vai deixar o Ronit extremamente desconcertado e esse marco é com o direito da liberdade e eu acho que em alguma medida esse marco se deve ao fato bom enfim com certeza o livro tem diversas fraquezas imprecisões mas eu acho que o fato do livro ter sido publicado pouco antes da eclosão do ciclo de revoltas no começo da década de 10 com certeza pesou para que os críticos ronitianos se voltassem ao novo modelo de teoria crítica que já estava sendo articulado desde o começo de 2000 e falassem ah, onde está o problema? O que que fez o Ronit perder o pé das lutas políticas contemporâneas? Ah, reconstrução normativa mas o que eu acho que no fim esses críticos não veem é que mesmo com a adoção do método de reconstrução normativa o Ronit já antecipa e já tematiza em diversos momentos o sentimento que vai ser aquele que vai alcunhar inclusive diversos dos protestos desse ciclo de revoltas nos indignados por exemplo então é interessante ver como há uma certa injustiça eu acho que o Ronit não está errado de ele mesmo se revoltar frente ao tipo de crítica que ele recebeu pelo direito da liberdade obrigado obrigado Ricardo eu quero voltar a fonte moral do reconhecimento porque eu não não entendi o que seria o realismo mitigado no Ronit então só queria te ouvir falar sobre mais sobre o realismo mitigado que seria pelo que eu entendi uma tentativa de responder ao problema de se esse valor da pessoa humana seria uma simples constatação epistêmica ou seria uma atribuição isso geraria um problema de como fazer esse tipo de atribuição e se a reconstrução normativa também seria uma forma de responder a isso a esses dois aos problemas decorrentes dessa se o valor da pessoa humana seria só uma constatação ou se seria também uma atribuição mas o central mesmo é entender o que seria o realismo mitigado no Ronit obrigado pela pergunta porque de fato essa parte do texto acho que acabou ficando confusa o realismo mitigado no fim seria uma opção do Ronit pelo modelo de percepção do valor naquele que está sendo reconhecido mas não é uma percepção meramente constatatória não é só uma individuação da pessoa você tem essa função do ato de reconhecimento ser uma atualização de algo que estava naquela pessoa mas só impotência então o Ronit ele afasta o modelo atributivo porque se fosse só modelo atributivo também você não tem critério nenhum você pode atribuir qualquer valor a qualquer pessoa seria muito subjetivo afasta também o realismo puro e simples porque senão você ficaria preso a uma apreensão factual essa dimensão valorativa tenderia a ser por demais enxugada e daí então ele vai optar por essa formulação do realismo mitigado que você tem uma função no ato do reconhecimento que é trazer da potência ao ato mas precisamente você tem um critério tem que estar lá em potência não pode ser qualquer tipo de tentativa de atribuir o valor a qualquer sujeito que seja bom isso se liga a reconstrução normativa precisamente porque é a reconstrução normativa que conseguiria recuperar os valores que historicamente foram se sedimentando nas práticas sociais e se tornaram implícitos as relações de as relações intersubjetivas de fato existentes então no momento de me relacionar intersubjetivamente com alguém em cada uma das esferas da modernidade implicitamente querendo eu ou não eu estou trabalhando sobre um determinado valor uma determinada uma determinada norma mas como é implícito eu não tenho consciência de qual a norma que de alguma medida está determinando a minha ação ou que em alguma medida eu estou apelando quando eu interajo com alguém a reconstrução normativa serve para tirar essa norma desse plano impristo e expor publicamente então quando o Ronetti vai pensar uma determinada esfera por exemplo a esfera do trabalho ele fala olha essa esfera do trabalho por mais que de fato seja constituída da maneira como a gente vê hoje com precarização com concorrência desleal ela se orienta por um princípio de desempenho quem recupera esse princípio de desempenho que é um princípio que surge historicamente não está dado desde sempre é um princípio que vai aflorando conforme você vai tendo as diferenciações da modernidade por exemplo você tira qualquer tipo de determinação corporativa na maneira como alguém vai exercer uma profissão você não exerce mais alta profissão porque você recebe um título de uma determinada corporação mas você exerce aquela profissão você é avaliado por ela pelo seu desempenho único e exclusivamente para que isso seja explicitado você precisa da reconstrução normativa tá a hora já está adiantada do sete e três eu 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 não vou formular uma pergunta apenas uma 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 reflexão é rápida inclusive vou cortá-la eu queria só chamar a atenção para alguns aspectos nessa perspectiva de que você se propôs de repensar a trajetória do Honneth ponto um na década de 90 nós tivemos Fukuyama defendendo o fim da história não que o fim da história fosse assim a ideia de fim da história fosse uma questão central mas ela ela defendia e propagava a noção de que a economia de mercado e regimes democráticos é o fim da história da evolução política e econômica é a forma de nós nos organizarmos vencer os regimes comunistas bom Honneth me chama muita atenção na trajetória dele que ele ele praticamente ignora ao escrever a luta pelo reconhecimento esse aspecto e ele 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 apela para o argumento da indignação vamos ver ali esse argumento era para ele foi o mais importante na sequência década de 90 aí os anos 2000 a indignação permanece a meu ver como sendo a noção central que remete fortalece o seu argumento do reconhecimento a luta pelo reconhecimento numa perspectiva da reflexão normativa e ou de uma revolução normativa e uma revolução institucional mas para mim sempre ficava um vazio luta pelo reconhecimento mas então Ronetti aceita a economia de mercado e a democracia liberal como sendo o ápice da evolução ou da evolução social ou há um novo há um outro horizonte o fórum social mundial sempre fala ou defende a bandeira de que uma outra sociedade é possível que sociedade é essa? me chama muita atenção que a sua obra agora seja a ideia do socialismo eu não li esta obra não tenho condições também de falar sobre ela mas eu vejo com bons olhos pois nesse meio tempo tivemos a defesa de uma noção da ideia de uma terceira via com vários pensadores com os quais também o Ronetti não dialoga o que eu percebo é que o Ronetti agora ele aponta um horizonte com essa obra e com o desdobramento dessa reflexão eu não li a obra mas eu fui para a China este ano eu já falei muito com meus alunos e uma das questões assim que muito me impactou é que lá a liberdade tema central de Ron liberdade social ela existe sob uma outra ótica mas eu já eu não vou explicar qual é essa ótica mas para nós ocidentais a liberdade está ainda calcada na propriedade privada essa é a grande constatação dos filósofos desse congresso que nós estávamos lá reunidos nós ocidentais para nós a liberdade está calcada na propriedade privada os chineses eles tem uma concessão de um apartamento uma concessão do estado de uma loja comercial o McDonald's tem uma concessão do estado para trabalhar naquele local e desenvolver aquela sua atividade a Renault tem uma concessão para fabricar os seus carros lá com certas regras etc etc a liberdade ela é percebida pelos chineses mas e refletida de uma forma distinta da nossa ocidental onde nós nos orientamos pela perspectiva da acumulação e uma acumulação que se traduz em bens e também conhecimentos teorias projetos sociais uma acumulação e eles não têm essa perspectiva da acumulação me chamou muita atenção o aspecto da eu uso a expressão patriotismo a aderência a um projeto social de crescimento e distribuição de riquezas que está acontecendo hoje na China extraordinário acho que nenhuma teoria social contemporânea e de Honneth inclusive eu não li a ideia do socialismo mas até o presente momento do que eu li para ele li sobre ele faz pouca menção ao fato de que os chineses e a Índia conseguiram tirar 30 milhões de pessoas da pobreza e isso é reconhecimento social é muito mais que isso esses números eu não sei quais são isso é reconhecimento social e o que me estranha é o fato de não dialogar com esse sistema econômico e social que tem sérios problemas mas na remuneração do operário mas ao mesmo tempo lhes dá conforto satisfação em morar em residências muito boas ter um transporte eficiente escola enfim eu julgo que uma teoria social contemporânea deve necessariamente dialogar com esse experimento social chinês e claro com os nossos também os nossos pequenos mas permanece para mim a interrogação qual o papel da propriedade privada no contexto da liberdade social que Ronet desenvolve é isso Obrigado Inésio pela pergunta Bom assumidamente o Ronet ele vai dizer já no direito da liberdade que ele não tem ambição de aplicar ou de que a teoria dele a teoria crítica dele valha também para além das sociedades ocidentais envolvidas ele chega a falar que talvez só valha mesmo para a Europa o último livro dele agora é reconhecimento ou uma ideia europeia alguma coisa assim mas o que daria para dizer é que com certeza o Ronet no ideia de socialismo assim como no direito da liberdade assim como no valor do mercado que é um outro livro que ele escreve recentemente no interim entre o direito da liberdade e o ideia do socialismo na verdade não é um livro que ele escreve é uma coletânea de textos sobre a constituição do mercado na modernidade mas ele tem alguns prefácios algumas notas ao longo desse livro e nesses três momentos o que é bastante expressivo é que o Ronet ele vai recuperar algumas experiências do socialismo pré-marxista quando ele decide apresentar a ideia de socialismo ele vai revalorizar bastante por exemplo alguns experimentos do Robert Owen de produção coletiva ou alguns experimentos também de consumo coletivo que seria uma relativização ou se não até uma suspensão da propriedade privada mas em prol de uma propriedade coletiva e não estatal então seria um modelo diferente do modelo chinês de fato eu não conheço nenhum texto que o Ronet se refira ou se posicione diretamente a respeito da configuração da sociedade chinesa o que eu suspeito é que talvez ele tivesse críticas em relação à maneira como a liberdade social está realizada nas outras esferas que não só a econômica e mesmo na econômica nesse sentido que talvez o peso do Estado ele acabe comprometendo o princípio do desempenho mas com certeza eu acho que as críticas maiores seguindo um pouco esse experimento mental essa hipótese se refeririam às esferas da intimidade e as esferas do Estado como constituído necessariamente por uma esfera pública democrática talvez ele fosse por aí muito obrigado nós vamos encerrar agora então Ricardo Criciúma nós agradecemos muito eu agradeço mais uma vez o convite sua 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 conferência e sua disposição para debater e desde já fica o convite para continuarmos não mais nesse ano mas no ano que vem um novo debate uma grande salva de palmas obrigado com isso encerramos também a nossa jornada eu quero também registrar o meu muito obrigado a todos os membros do grupo de pesquisa em especial a Poliana que juntou comigo mas sobretudo eu diria ela organizou quase tudo desse evento as partes práticas assim foi nós discutimos mas ela ela que tocava adiante então uma grande salva de palmas para a Poliana obrigado também a Michele a Luan Luan e bom talvez agradecer aos comunicadores também a gente sabe que esse horário é complicado a aula começa e aí o pessoal teve que sair mas foi uma grande participação de outras áreas também então a gente agradece e lembrando que os vídeos também vão estar disponíveis no acervo Unicinos Youtube enfim é Unicinos Unicinos e obrigado ao Ricardo né